Olá, pais. Olá, meus amores do Maternal 2B. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa apostila, à nossa segunda aula virtual. Combinado? Pais, o objetivo dessa atividade que vai ser trabalhada hoje é trabalhar os números, a sequência numérica, a coordenação motora e os movimentos da criança, que é muito importante, né? Então, vamos lá? Meus amores, hoje a gente vai trabalhar a nossa apostila, a página 33. Uma brincadeira muito legal, que eu tenho certeza que vocês conhecem. É a nossa amarelinha. Mas aqui na nossa apostila, a amarelinha está um pouco diferente, né? Antes de começar a realizar a atividade, vamos fazer a contagem dos números que vocês conhecem? Vamos lá? Número 1, contem junto comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso mesmo. E o que a gente tem que fazer aqui na atividade, professora Marisa? A gente só vai pintar os números onde não tem o aviãozinho. Combinado? Os números, a casinha que tiver, os aviãozinhos dentro, a gente não vai pintar, a gente não vai pintar, combinado? Então, a gente vai fazer a nossa brincadeira só para mostrar para vocês, tá bom? Eu vou dar um exemplo, porque vocês vão brincar com o papai e com a mamãe na casa de vocês. Vamos lá? Número 1, eu vou pular com meus dois pezinhos, olha. Um. O número 2, ele tem um aviãozinho, então eu não vou pular. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vocês só vão pular nos números que não tem objetos, que não tem brinquedos, que não está o avião. Combinado? Depois que vocês fizeram a brincadeira, vocês vão estar lá na apostila, peguem um giz de cera ou lápis de cor e pintem. O número 1, o número 3, desculpa, o número 5, o número 7 e o número 9. O papai de vocês e a mamãe vai estar do lado, então eles podem ajudar, combinado? Depois que vocês fizerem essa brincadeira da maravilhinha na casa de vocês, que vocês se divertirem muito com o papai e com a mamãe, vocês vão registrar esse momento, vocês vão tirar muitas fotos. enviar para a gente, combinado? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!